E sofria sem perceber Que havia uma força extra Que me fazia lutar e parar E eu via o mundo de baixo Me sentia o menor dos menores Impossível pra mim era crer Que um dia eu pudesse voar A mulher de Deus eu sou Eu sou do milimental Vou voar sobre os montes E valei pra chegar em Jerusalém Hoje eu vou por cima dos mares Eu sou cabeça e não sou cauda Eu sou de cima Eu sou de baixo Desde que Cristo me libertou As minhas asas são grandes e coloridas Igualmente hoje Igualmente hoje É minha vida Hoje eu vejo Tudo por cima Desde que Cristo me libertou Vou voar sobre os montes E valei pra chegar em Jerusalém Vou voar sobre os montes E muito além Pra chegar em Jerusalém E valei pra chegar em Jerusalém Quando Jesus Cristo Quando Jesus Cristo Quando Deus disse pra Josué Seja forte e corajoso É porque eu estava dizendo Não tema Eu estou contigo Eu te esforço Eu te dou ânimo Então creia Creia que o Senhor Jesus Cristo está com você Em todos os momentos Ele te dá força Ele te dá alegria Ele te dá paz Entrega ao Senhor O teu caminho E o mais Ele fará Não tenha medo Não tenha medo De estar na presença de Deus Não tenha medo de lutar Não tenha medo Não tenha medo Porque o Senhor está contigo Meu irmão O Senhor é maravilhoso Aleluia O Senhor é maravilhoso 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 Castelo O Senhor é maravilhoso Oh, 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 oh Glória a Deus